O Atlético retornou a BH na manhã desta segunda-feira. Depois da bela vitória de ontem por 3 a 2 sobre o Santos na Vila Belmiro e de se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro, os jogadores foram liberados. A reapresentação acontecerá amanhã e o treino será em período integral. Na base, as equipes infantil e juvenil do Galo iniciaram a disputa da semifinal da Copa Integração. No sábado, o infantil empatou por 1 a 1 com o América. Já no domingo, o juvenil perdeu por 3 a 2 para o progresso. Os jogos de volta acontecem na próxima quarta-feira no campo do Pingo de Ouro em Capim Branco. Para mais informações, você já sabe, acesse agora o site oficial do clube e acompanhe nossas atualizações pelo Twitter. Eu sou o Bolivar e esta é uma das principais notícias do Galo nesta segunda-feira. 22 de junho, em 1 minuto.